Vamos agora aprender a nota ré, tá? Como eu já expliquei para vocês, vamos utilizar as casinhas. Agora a gente vai usar três casinhas. Um, dois e a terceira casinha. Os dedos são o mesmo, tá? Dedo um, dois e três. Para fazer uma corda de ré, nós utilizamos a segunda casinha para o dedo um e dois, tá? Vamos lá então. Segunda casinha, corda número três, primeiro dedo, tá? O segundo dedo na primeira corda na segunda casinha. E o terceiro dedo no meio, tá? Na terceira casinha, terceiro dedo e na segunda corda. Esse acorde é o acorde de ré, tá? Para ficar bem afinado, você pega, não batendo na primeira, no misão aqui, né? Na corda quinta. Vai soar da mesma forma, vai afinar, se você puder fazer isso. Vamos lá então, repetindo. Segunda casinha, terceira corda, primeiro dedo. Segundo dedo na primeira corda, segunda casinha. Terceiro dedo na segunda corda, terceira casinha. Esse é o acorde de ré. Vamos fazer agora o exercício lá com o ré. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Lá, dois, três, quatro e ré. Ré, dois, três, quatro e ré. Ré, dois, três, quatro e lá. Dois, três, quatro e ré. Dois, três, quatro e lá. Termina. Dois, três, quatro e foi. Vamos fazer agora na marcha. Vamos lá? Um, dois, três, quatro e lá. Dois, três, quatro e ré. Dois, três, quatro e lá. Dois, três, quatro e ré. Dois, três, quatro e lá. Lá, dois, três, quatro e ré. Lá, dois, três, quatro e lá. Dois, três, quatro e lá. Se você está gostando de nossas aulas, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe os comentários. Até a próxima aula! Lá, dois, três, quatro e lá. 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 Legenda Adriana Zanotto